Família no canal, meu irmão tá aqui pra falar de uma coisa que ele espera o ano inteiro Carnaval! Ele espera o carnaval o ano inteiro, mais que o Réveillon, né? É assim, desde o ano passado, né? Que eu voltei a ficar solteiro Eu não sou muito do carnaval, eu gosto do carnaval, mas não tenho... Eu sou mais do Réveillon, eu sou mais, né? Você é mais do carnaval E aí a gente veio falar de carnaval, afinal de contas estamos vivendo o carnaval Mas se você encontrar um tempinho entre um bloco e outro, no meio do seu carnaval aí A gente vai falar do que pode e do que não pode fazer no carnaval Um ponto de vista feminino e um ponto de vista masculino, entendeu? Um ponto de vista feminino de uma senhora idosa com um ponto de vista masculino de uma juventude Na flor da idade Na flor da idade, bora! Pode fazer xixi na rua? Não, não pode Acho que não dá alguma coisa É difícil Quebrei a placa Ainda bem que temos outra Placa é o que não falta nesse canal Não pode Pode casar no bloquinho? Pode, por que não? Meu irmão é o rei de casar nessas situações, né? Nunca foi no bloquinho comigo No bloquinho não, mas em Réveillon é tipo carnaval, querido E você casou algumas vezes no... Que absurdo Pode Eu acho que se eu fosse a sídua do bloquinho, eu ia curtir dar umas casadas assim Porque se eu fiquei com... Pô, é o momento que tá todo mundo lá querendo nos conhecer Emocionado Emocionado Os solteiros vão também pra isso, sabem que tipo, a qualquer momento pode encontrar alguém Que também tá na mesma vontade de ficar com alguém E pode dar certo Se deu bom, por que não casar, né? Se deu match, por que não... Eu acho que sim, pode sim Pode usar badá? Ah, já foi, né? Nessa época Acho que não Usa fantasia Usa... Uma criatividade boa Obrigado a usar óleo Mas aí é micareta, é diferente Pessoal, usa badá quando você não tem opção Exatamente Né? Pode usar fantasia de político? Ah, pode Carnaval é uma zoeira Pode tudo no carnaval Eu não usaria Mas se você quiser... Eu evitaria porque a gente nunca sabe quem que a gente vai encontrar E eu acho que a gente tá vivendo tempos tão difíceis Nem quero baixoastralizar aqui o tema porque o tema é carnaval Mas... Tudo que for incomodar o outro, eu acho que é desnecessário Então usa o que você achar legal e acabou Exato Pode sair beijando geral na rua porque é carnaval? É carnaval Eu já falei Se a pessoa sai com essa intenção, pode A gente tem que mudar essas plaquinhas pra faço, não faço Do que pode, não pode Poder, pode Se a pessoa sai com essa intenção, ele é tão hipócrita Ué, tem muita gente que sai com essa intenção no carnaval Você não Eu sou de casar, como você sabe, eu caso Ah, entendi Mas pode Pode Inclusive a turma que curte... Não será julgado É a sua época Porque carnaval é assim, tem essa fama, então não tem problema nenhum Pode ficar sóbrio no carnaval? Pode Se conseguir curtir sem álcool, melhor ainda Melhor coisa do mundo Quem dera, eu pudesse Eu consigo Verdade Pode se apaixonar no carnaval? Pode Pode, mas assim... Eu acho que é a melhor época pra você conhecer gente legal, sabia? Porque você não precisa bater papo, não precisa nada Se de repente já chegou e já pegou Ou seja, você não precisa fazer todo aquele caminho longo de conquistar Se pegar e der certo um com o outro, aquela química boa Já conhecer uma pessoa interessante, quem sabe depois... Mas aí a mulher pode ter se apaixonado e o cara tá nessa onda De pegar todo mundo no carnaval, né? Carnaval não tem aquela lenda lá do tipo Só namoro depois do carnaval Só não sei o que depois do carnaval Sim, mas aí você faz o contatinho ali e depois já tem tudo certo Você vai amadurecendo Pode usar o feriado do carnaval pra ficar em casa vendo sério Ao invés de curtir o carnaval? Pode Quem não gosta de carnaval, aproveita o feriado É, eu acho que prioridades Deixa de ser um bom feriado Prioridades, eu conheço muita gente que só espera ter três dias livres pra dormir Porque trabalha tanto que não consegue Ou eu acho que é Ou viaja pra lugar sossegado, longe de bloquinhos Exato Pode transar na rua? Não, pode Nossa, achei que você ia botar, pode Não, a coisa é nesse lugar Segurança, né gente? Não faz sentido, é vergonhoso Se filmarem você nisso, você tá ferrado por um bom tempo na sua vida Então faz direito Fora o risco que você corta Pode postar foto com a legenda Tô solteiro, sou guerreiro, quero mais o quê? Pode, mas você vai ser uma pessoa meio zoada, eu acho Imagina, eu não quero fazer um quadro com ele Que tipo assim, se ele perder eu posso postar o que eu quiser no Instagram dele Ah, e eu também posso fazer no seu também? E aí eu ia postar uma foto dele assim Tipo, uns selfies aí que ele me manda e eu gongo E eu ia botar, tô solteiro, sou guerreiro Ia ser legal Pode usar glitter? Pode, muito Pode exagerar o glitter Pode, mas eu não tá usando um glitter ecologicamente correto Porque o glitter é um drama Drama na decomposição, fica lá Os peixes comem o glitter É uma coisa horrorosa que acontece com glitter Então vamos, por favor Existem várias marcas de glitter ecologicamente correto Escolha o seu glitter com carinho Cuidado pensando no meio ambiente Porque, real, mesmo cuidado que a gente tem com canudo Com sacola plástica e tudo mais O glitter também é um drama amanhã Ele fica lá pra sempre Não decompõe e tal, tal, tal Mas assim, brilhe, escolha Seu glitter com carinho e se jogue Pode beber tanto a ponto de dormir na rua? Piada interna que a diretora está usando contra alguém que eu conheço Eu acho que no carnaval é perigoso dormir na rua Mas pode, ué Não, não pode Não pode Pode beber Agora dormir na rua você tá sendo Beber com responsabilidade, pelo amor de Deus Juvenil e tal A gente no Réveillon, tudo eu negociava com ele Porque ele bebe muito mais acelerado que eu E aí quando eu tô no... Um copo meu são três dele Aí quando eu vi que ele já tava terminando o segundo e que ele ia, tipo, eu guardava as fichas Ou alguma coisa que ele queria Ele falou, dá nossas fichas, não sei o que Eu falava assim, uma água Na minha frente vira uma água inteira que eu te dou Então ele queria, tipo, qualquer coisa que ele vai me pedir A moeda de troca eram águas Aí já chegava com as garrafinhas de água E ele virava de uma vez só a água inteira Ele ia num gole só, meio litro de água Minha ficha Aí ele... Beber com responsabilidade, né gente? Pelo amor de Deus Pode tirar a camiseta no bloco? Pode É muito calor O calor que tá fazendo em São Paulo hoje Tá, tipo, 40 graus Agora O Rio é abafado Parece que não venta no Rio de Janeiro E aí aquele aglomerado de pessoas Isso aqui pode, né? E pegar a cara sem camisa Aí é com você essa resposta, né? Pra mim é isso aqui, ó E pegar a mulher sem camisa Cara, pode Aí é se você vai se interessar ou não, né? Bom carnaval Bom carnaval, galera Gente, aproveita com juízo Vamos no glitter ecologicamente correto Não dirija Não dirija Não durma na rua Não faça xixi Você ainda não entendeu a piada do dormir na rua Mas você vai descobrir daqui uns vídeos Portanto, se inscreve aí Ativa a notificação pra você não ficar de fora Que qualquer hora você vai ouvir esse cara aqui num outro vídeo contando E vai ouvir uma coisa muito pesada que fiz com ela Eu não devia ter falado Tá culpada até agora, né? Tá, mas vai vir aí Então se você não se inscreveu, se inscreve Pra quando esses vídeos novos entrarem no ar Você receber a notificação e não ficar de fora, tá bom? Bom carnaval Aproveitem muito Se joguem Divirtam-se Se apaixonem Se apaixonem em casa Embulem muito O que a gente tem de melhor é o carnaval nesse país Então vamos curtir Falei que apaixonadão pelo carnaval? Eu tô apaixonado pelo carnaval Aproveitem Beijo Beijo Até o próximo vídeo Até Tchau